olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então a pedido da fabiana tá ela me pediu um bojo é explicando né como fazer as diminuições em ponto tunisiano ok ela não especificou o ponto mas eu vou estar fazendo aqui pra vocês um ponto simples e depois como mudar para um ponto fantasia se caso você queira usar os dois né dos dois modos ponto simples e ponto é mais elaborado ok então vamos lá eu vou precisar né de um biquíni ou até mesmo um bojo que vocês compram aí tá pra usar como forro ok bom a linha de sua preferência agulha agulha um pouquinho maior do que a linha pede ok não precisa ser exatamente como a minha aqui eu vou estar usando uma lãzinha mais grossa para vocês conseguirem visualizar e uma agulha de 4.5 tá então primeiramente eu vou fazer aqui uma duas três quatro correntinhas eu vou começar a fazer aos aumentos depois eu explico pra vocês como fazer as diminuições tá então aqui ó eu fiz as quatro correntinhas vou virar aqui tá eu vou trabalhar com essas cordinhas aqui ó eu pego essa cordinha tá e puxa uma sardinha aqui novamente mais um pontinho aqui então aqui ó tem quatro pontos tá então aqui primeiramente eu vou tirar um depois eu tiro de dois em dois então aqui é o ponto básico do crochê tunisiano eu vou continuar trabalhando com esse mesmo ponto básico tá então agora a gente vai começar a aumentar então o primeiro aumento vou até tirar aqui minha agulha pra mostrar pra vocês onde eu vou colocar a minha agulha bem aqui ó tá aqui nesse pontinho eu introduzo minha agulha e puxa uma laçadinha ali tá então aqui ó no seguinte eu vou trabalhar com um ponto palito então esse pontinho que tá aqui assim na minha frente eu puxo aqui tá então aqui ó novamente mais um ok aqui no final eu também preciso aumentar então vou fazer a mesma coisa eu coloco aqui ó nesse buraquinho que tá entre esse ponto e aqui as correntinhas tá então aqui tem um buraquinho tá vendo ok e puxa lançadinha então aqui no final ao invés de eu pegar essa correntinha que está aqui embaixo tá eu vou pegar uma que tem aqui em cima bem aqui ó é quem introduzir a minha agulha e pega essa lançadinha que tá pegando novamente que eu tô pegando errado aqui ó aqui em cima ok tá vendo tem uma aqui e tem outra mais acima eu peguei aqui de cima tá aqui eu tiro um fazendo uma correntinha depois eu vou tirar de dois em dois sempre vai ser assim na volta e na ida também vai se repetir o tempo todo tá então novamente aqui eu vou te pegar aqui no buraquinho e tiro uma laçadinha aqui tá aí vou fazer aqui meu ponto palito aqui no seguinte aqui no seguinte tá então aqui já tenho cinco pontos aqui seis vou aumentar aqui um final introduzindo a minha agulha aqui no buraquinho tá então aqui eu já tenho sete e aqui no final vou fazer a mesma coisa ao invés de pegar essa correntinha que até aqui embaixo eu vou pegar essa daqui de cima e faço aqui oito pontos tá então aqui eu tiro um fazendo uma correntinha depois eu tiro de dois em dois e eu vou fazer isso até o tamanho do meu bojo por isso mesmo que eu preciso de um molde tá eu vou colocar aqui eu vou colocar aqui e vou medindo tá então vou ficar fazendo a peça ao contrário aqui ó tá fazendo desta forma aqui ó eu coloco aqui de ponta cabeça e vou medindo até fazer o tamanho do meu bojo ok então aqui é só seguir fazendo a mesma coisa eu faço o aumento aqui no primeiro aqui eu sigo fazendo um pontinho pra cara aqui normalmente pegando aqui o palito até o final tá assim ok aqui no final eu faço mais um aumento tá e ao invés de pegar esta correntinha vou pegar de cima aqui para voltar tiro um aqui fazendo uma correntinha depois eu tiro de dois em dois então aqui eu já estou aumentando o ponto e vou fazer os aumentos no começo e no final em todas as carreiras ok é só seguir fazendo assim tá bom tá bom